Ô Jô, eu queria falar contigo aí. Que negócio é esse aí que tá pegando a mulher dos outros? Diz aí o que aconteceu aí. Diz aí que tá pegando a mulher dos outros, pô. Tu não disse que ninguém é moleque não, pô. Diz aí que tá pegando a mulher dos outros. Tu já sabe que o nosso da quebra tá ligado não, hein? E por que me ia dizer? Me ia dizer por quê? Ah, eu vou saber, hein? Sabe o que acontece com pegar a mulher dos outros? Ah, não, irmão. Hoje quer passar um lugar. Não quer nada com você não, meu irmão. Tá me empurrando, hein? Tá me empurrando por quê, velho? Calma aí, ó. Não quer nada com você ainda da pessoa que é o quê? Olha aí, ó! Tá vou com a sua saciração descressando! Toma, cara! Toma! Toma, cara! Toma, seu cabuinho! Tema o temer tudo, é- TODA Põe ai, põe ai, põe ai. Põe ai, põe ai, põe ai. Põe ai, põe ai. Põe ai. Põe ai pegamos, pegamos ele dos outros. Somos de forra. Isso ai eu põe ai. Põe ai. Solta. Toma! 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 Bota o meu, cavô safado! Bota! Deixa eu pegar a mulher dos outros que eu causo a vó! Bota! 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 Calma! Calma! Chega!